Música Estão abertas as inscrições para o vestibular da faculdade Estácio Atual. A prova está agendada para o dia 23 de junho. São 1.215 vagas distribuídas em pelo menos 15 cursos. Dentre eles, direito, publicidade, propaganda, administração, pedagogia e ciências contábeis. Os interessados podem procurar a central de atendimento da faculdade na rua Jornalista Humberto Silva, 308, bairro União, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h e ao sábado, das 8h ao meio-dia. A taxa de inscrição custa R$ 70,00. Música Música Música